CAPÍTULO VI. DA GARANTIA DOS QUINHÕES HEREDITÁRIOS Artigo 2023. Julgada partilha, fica o direito de cada um dos herdeiros circunscrito aos bens do seu quinhão. Artigo 2024. Os cu-herdeiros são reciprocamente obrigados a indenizar-se no caso de evicção dos bens aquinhoados. Artigo 2025. Cessa a obrigação mútua estabelecida no artigo antecedente, havendo convenção em contrário, e bem assim dando-se a evicção por culpa do evicto, ou por fato posterior à partilha. Artigo 2026. O evicto será indenizado pelos cu-herdeiros na proporção de suas cotas hereditárias, mas, se algum deles se achar insolvente, responderão os demais na mesma proporção, pela parte desse, menos a cota que corresponderia ao indenizado.